Paredão Mantiveram o nome lá para um pedacinho lá depois, lá para a vila né Essa imagem aqui é top demais É bonito É bonito Ele está conduzindo a pastura do seu Pocitão aqui na vila Se não Pocitão, ela não fazia aí O pedido do Dr. José Pocitão é? Vem num castelo ali ó Atrás também? Não descobri, tá? Vem até para isso aí Era incrível Um castelo Ei, mano, eu não sei como é que o Pabllo regou nesse caminho Será que ele pode enviar esse corteiro? E é O Pabllo regou 74 Esse é o do que? É É Tô paretando, pessoal César, eu vou dar uma entradinha bem aqui Só passar na frente da igreja aqui É coisa rápida, viu? Olha os materiais do que são da Pobina Prazer, amor Cazão, né? É Cazão, né? Parece assim Não precisa aqui Vamos usar aqui em frente a igreja O som desse aqui na rua do Banco A gente já veio fazer compra aqui uma vez, né? Cacado Nordeste Cacado Nordeste Cacado Nordeste Calçadinha com banco, iluminação, ficou bonito Cacado Nordeste, olha pra aqui que a gente veio É Cacado Grande Esse aqui é lá de São José, né? É É Aquilo é o Pajeou Aqui, né? É gigante Eu gosto da... Da Buiatia do Itacar Como é que é? A loja da Buiatia do Itacar Da dona do posto? É É É da dona do posto lá? É Banco do Brasil, a dona da frente, a gente encerra nossos passeios Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar O cara que tá vendo aí entrando Mas passa um carro de uma semana assim, uma semana não, cara Não sei se não É Com licença Aí veja, aquele relógio funciona, viu? Onze e seis Sete É Registro feito A feira é bem aqui atrás assim Se não tivesse virado ali ia sair lá A feira Mas não foi com a máscara Não, não foi com a máscara Não foi com a máscara também A gente não foi com a máscara também Eu queria tudo Eu queria tudo E eu queria tudo Tá bem, né? Acho que aqui tá feio A gente tá mais feio pra São José Será que a gente comprou Suco e água nesse mercado? Não lembra nada Não sei, deixa o carro bem aqui Vamos lá e vamos tomar pé Moderno de carro, filho, né? Antigamente, filho Era moderno Não, mas a gente tinha que ter carro O hospital vai entrar bem por aqui O barateiro Mercado famoso, né? São Paulo, barateiro Existe feito Cruzar a cidade Foi fogo Ali vai entrar aqui 0,11 milímetros Maracanau, Ceará O Chilé está carregado Passando de barato desse jeito Prefeitura do Bequiao Prefeitura do Bequiao É a paciência Estou bem na via da estrada Está bem boa Estou bem na via da estrada Estou bem na via da estrada mesmo A ciclovia ficou bacana Ficou bonito, né? Uma perda da laranja Uma perda da laranja Vila porra de Jesus Isso aqui é o Rio Pajéu aqui, né César? Ah, essa pode usar para o Rio Pajéu É Os pedacinhos Não tem água, né? É Mas aqui quando chove Corre um pouquinho Corre um pouquinho As garças lá Cara, mas tem por aqui, né? Vai ultrapassar a moto aqui Sem olhar para frente Com quem você topa aí Vai É ruim, filho Nossa, a ciclovia sai aqui Ele interrompe ali na Olha uma ruralzona aí, ó Vermelho Tem história, filho Muito antigo Meu nome é bem que o do José Tinha vindo o vídeo onde ele era Lembra aí? É Mas naquela época Vim de carro para casa Imagina Numa rural É Não sei o que o carro era roxo Vila Bom Jesus Pessoal Extensão Que paretão Mas aqui deram a quadra Até o cara bom No índice Mas já faz tempo É um motorista Com a minha olhada Que vinha pra lá Daíra A primeira vez Eu vi um pouco Com a vez No Fusca Que foi Para o carro Quando foi lançado O Fusca Nossa Ele veio nesse Fusca lá Era uma admiração Todo mundo que tinha carro Que não tinha carro Para olhar esse fundo Vinha no carro É um besouro daquele tamanho Nesse Eu estou aí No interior E eu chamo a atenção De todo mundo mesmo Faz barulho É Só faz barulho E fede a gasolina Cesar Pensa no carro Perigoso De você Estar cruzando Com ele Na estrada Região de Cabrobó Por ali Carro forte Quando a gente Encontra um desse Meu amigo Você rasga E some no mundo Não fique rodando Desse jeito Aqui não Que buscava Fechar ele Ali na frente Explodir Tomar seu carro Para fugir Está lá de dentro E é mesmo Para ali tem direto É um gelo de vanete Para a segurança Nessa empresa Para a empresa Nessa daí É Pelo depressão Rapaz A preocupação A pressão Psicológica É forte É melhor trabalhar Na cidade Na cidade grande Do que aqui No sertão Lá em Brasília mesmo Rouba de carro Rouba carro forte Se eu falar Não existe Não Aqui Correram atrás De um Aqui Era toda Castrada Do pico E saíram A todos A Barra do Barra do Flávio A todos A Barra do Flávio A Barra do Flávio A cada conhecia Toda a Barra do Flávio Era reconhecida É Passada a Barra do Flávio Saíram De Guarací Tomaram Guarací Tomaram Sertã E não pegaram O carro Conhecia tudo Né Conhecia O cara Faltou Para colocar O nome Aqui Lá de Obrigado Pode ser Agora sim